Esse daqui é meu amigo Ebertin, e pra quem não sabe, ele é o dono de uma loja. E nessa loja ele vende diversos Omnitrix, tendo Omnitrix de 1 real até Omnitrix de 10 mil reais. E como hoje é estreia da loja dele, nada melhor do que eu testar todos os Omnitrix. Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E como vocês já viram, muitas coisas novas chegam no servidor. A primeira coisa é que agora tem esse encanador aqui que ele te passa a missão diária. Então você consegue pegar duas missões diárias, a do encanador e, meu Deus, é, isso poderia ter acontecido também. Bom, vou ficar aqui de quatro caminhos, só pra esse bicho não encher o meu saco. Mas agora você pode pegar a missão do encanador, que no caso fica ali, e também a missão diária do Ben 10 mil, que no caso é a missão do Benio. Ou seja, duas missões diárias. Bom, galera, mas a coisa mais importante que chegou aqui no servidor, na real, que mais me chamou a atenção... É só chamar. É, chamar o que, mano? Eu tava invocando você aqui, mano, eu falei, mano, eu preciso de conversar com algum participante, porque eu não consigo, não sei como conseguir um item. Mas enfim... Tá, antes de tudo, Herbert, eu quero fazer a inauguração, né, mano? Ah, moleque, é disso que eu quero, então vamos embora. Ô, mano, eu vou reclamar, hein? O quê? A outra loja tava bem melhor, mano, e eu tenho certeza que isso daqui vai estourar e vai cair água na sua loja, cara. Não vai, mano, tá seguro, tá seguro, tá bem reforçado. Ó, mas o bom é que tem o Minitrix de um real, mil, cinco mil e dez mil. Mano, muda ano, mas você continua mercenário, né? Mano, olha só, eu tô precisando de dinheiro. Olha o estado capenga que tá essa loja. Você lembra o que é que aconteceu com a minha antiga loja? É verdade, né, ela... É verdade, você tá precisando de dinheiro, né? Sim, sim. Mas muito dinheiro ou pouco? Mano, eu preciso de muito, mas a gente começa de degrau pro degrau, né? Tá, então eu vou comprar o Minitrix de um real, meu rei. Ô, beleza, mano, pode ficar à vontade aí, pode pegar ele aí, ó. Pra o Matrix. Muito obrigado. Ô, meu mano, você vai ter que fazer uma plaquinha que eu fui seu primeiro cliente nas duas lojas, velho. Nas três lojas. Na do Heróis também. É mesmo, é mesmo. Não, vou pôr, vou pôr, pode crer. É, e você ainda cobra... Vou fazer um totem, sua opinião aqui. Pô, gostei. Mesmo assim, você ainda cobra horrores pra mim, mas... Ô, Herbert, agora eu tenho que sair aqui porque o mundo tá perigoso. O mundo tá perigoso. O mundo tá, o mundo tá. É, é, é... Ô, Chris, você vai falar com o Radinx que eu queria marcar reuniãozinha lá na casa dele, mano? Cara, se você quiser ir lá falar com ele agora, eu posso falar com ele agora. Bora lá, bora lá. Vamos, vamos. Opa, e o que você tá fazendo aqui, rapaziada? Então, é, basicamente eu e o Crazy veio aqui porque eu chamei. E, mano, eu tava reparando ali nos meus baús, alguns itens meus sumiram. Não foi eu, não foi eu. Mas também não foi eu, não. Ah, não foi. Não, aqui não. Aí passou o Goblin. O Goblin entrou lá na minha casa, abriu o baú. Mano, olha a roupinha dele, de vermelho, mano. O que que tem? Aonde é vermelho e mal? Você tá de recalibrado, conseguiu recalibrado, precisa de muito ferro. E, coincidentemente, sumiu ferro. Oxi, você sabia que roubou o Dropa-Ferro, ó? Não sei não, hein, gente. Mas, enfim. Olha lá, o ladrãozinho roubou o seu. Ladrão que roubra ladrão tem 100 anos de perdão. É de prisão, mano. Por quê, mano? É de prisão, mano. É de perdão, mano. Ô, você sabe como é que consegue um coração de Omnitrix? Omnitrix Core, alguma coisa assim? Cara, eu acho que eu sei. Se eu não me engano, você tem que estourar seu Omnitrix, tá ligado? Tem que destruir o Omnitrix? É. Aí você vai pegar o núcleo dele. Mas como é que vai... Ah, é só ele destruir? É assim? Tá, pô. Mano, o que você fez, Herbert? O que você fez, mano? O que você fez? Nossa. Eu não sabia. Ah, não, velho. Mano, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Você detonou a nossa vila, Herbert. Você vai arrumar. Não, o problema não foi a vila do Herbert, mano. O problema foi a minha vã, mano. Ah, mano. É verdade, né, Radix? Pensa pelo lado positivo. Os baús estão todos aqui ainda. Aquele cara ali é maluco. Mas uma coisa que está me intrigando bastante, galera, É essa criança aqui, cara. Antes de tudo, eu vou equipar aqui o meu Traumatrix, né? Que é o meu Omnitrix de um real. Porque esse Omnitrix que eu tenho, o Alter, ele é bom, galera. Mas ele é meio bugado. Olha isso aqui. Na real, ele é muito bugado. Então vamos equipar aqui o Traumatrix. Mas, infelizmente, galera, eu não consigo me transformar em nenhum alien. Esse Omnitrix não é batendo. Ele fica, tipo, na boca, né? Eu não vou contar a história do Traumatrix, Porque é uma história que eu não curto. De todas as raús, eu acho que essa é a que eu menos curto, Pra ser bem sincero. Mas uma coisa que eu sei que talvez ele possa ser forte. Então eu vou até derrotar esse Goblin que está aqui, Só pra pegar esse XP. Que eu tenho certeza que esse Goblin vai dropar XP. Aqui, ó. Eu entro aqui. Eita, estou tomando dano. E vamos lá, Goblin derrotado. Um de XP. Não, não consegui um de XP, cara. Que tristeza. Ah, consegui sim. Um de XP. Boa. Meu Deus do céu. O Herbert detonou a vila, galera. Detonou a vila. Mas agora que eu tenho um de XP, Eu posso estar falando com esse Narutinha aqui, criança. Vamos ver o que ele tem pra falar comigo. Moço, nossa vila foi dominada por Goblins. Nos ajude. Nossa, então quer dizer que os Goblins estão dominando vilas? E se ele veio até aqui, A nossa vila dos Youtubers, Eu sei qual vila é. Tá, espero que o primeiro alien seja um alien que voa. Vamos ver. Fantasmático. Boa. Nossa, que fantasmático bizarro. Bom, pelo menos é boa. Eu posso ir voando. Porque, galera, eu tenho certeza... Nossa, olha até onde destruiu. Que isso. Mas eu tenho certeza que a vila que ele está falando, galera, É a vila que fica ali, ó. Bem ali na frente, próximo do spawn. Mas eu já estou conseguindo ver aqui a vila. E, galera, os Villards estão escondidos em telhados, velho. Eles estão bravos, é verdade. Os Goblins devem ter realmente dominado essa vila, galera. Mano, olha isso. Olha o tanto de Goblin que está aqui, cara. Que isso, moleque. Por isso que aquela criança veio me pedir ajuda. Ó, e o bom é que eu liberei até mais aliens. Vamos ver aqui. Consegui liberar o XLR8, Que pelo menos ele é bem rápido. Nossa, ele é muito rápido. Eu não sei se ele é forte, mas ele é muito rápido. Cadê? Deixa eu ver se tem mais Goblins por aqui. Para os Villards não precisar mais ficar no teto, né, galera? Que coitado dos Villards, mano. Os caras estão vivendo no teto com medo dos Goblins, cara. Tá, mas eu... Olha aqui. Será que os Goblins vinham dessa toca, mano? Eu acho que aqui é toca de Goblins, hein, galera. Mas não tem nenhum Goblin por aqui. Tem Villards se escondendo por aqui. Então não é toca de Goblins. Provavelmente os Villards só se esconderam por aqui mesmo. Tá, eu vou dar só mais uma conferida nessa vila, galera. Porque estava com muitos Goblins, cara. Muito... Ó, tem mais Goblins aqui. É, galera, não pode deixar. Os Goblins, eles não são bobos. Eles são fracos, mas eles não são bobos. Quando eles se juntam em bandos, mano, é bem difícil de derrotar eles. E eles podem até dominar uma vila. Mas pelo que eu vi aqui, ó, o XLR8, ele não é tão forte, ó. Que eu tenho que dar muitos tapas nos Goblins. Ele... Não me dá nada de força. Que isso? Ele me dá fome ainda. E o outro alien que eu liberei é o Friagem, que deve ser o mais forte. Deixa eu ver. É, o Friagem é o mais forte, galera. Mas mesmo assim, ele não chega a ser tão forte assim, não, cara. Esse Omnitrix aqui, por isso que ele é um real. Ele é bem ruinzinho mesmo. Mas pelo que eu tô vendo aqui na vila... Ó, tem mais algum Goblin aqui. Tá, agora se liga nessa velocidade que eu vou derrotar o Goblin. Porque o Friagem é um pouco mais forte. Toma, dois tapinhas, eu derroto um Goblin. Mas eu acabei de limpar todos os Goblins, eu acho, galera. Eu acho que a vila está sem Goblins. Então eu vou falar pro garoto que ele vai poder voltar pra casa dele. Até porque o herói chegou, né? E sempre tá na hora do herói. Opa, meu aliado. Calma aí, eu tô descendo. Desce aí, desce aí. Combinamos, foi? Ah, é verdade. Você também tá... Por isso que você explodiu a casa do herói, gente. É por isso, né? É que eu queria ele, mas não foi por isso que eu explodi. Explodi sem querer. Não, não. Tá bom. Eu vi que foi sem querer. Antes de tudo, desculpa te interromper mais uma vez. Eu quero comprar o Tominitrix, cara. Ô, bora lá. Enquanto isso, eu vou ir falando com você aqui que eu quero. Tá, pode falar. Basicamente, eu tô com uma missão que eu tenho que encontrar um tal de Alien V. Alien Z. Alguma coisa assim. Alien V, eu acho. Nossa, você sabe quem é Alien V. Oxi! Ah, eu não acredito. O Radix me roubou. Como eu vou comprar o Homem-Trix agora? Ah, não. Calma aí. Eu tenho aqui no estoque. Calma aí. Você deu sorte que eu guardei, mano. Você sempre tem estoque, né? Olha o pilantra. Nossa, não. Eu tenho os estoquezinhos. Ah lá, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha que pilantra, mano. O que foi, Herbert? O que foi agora? Meu parceiro, por que você roubou meus itens? Que roubei item, cara? Eu tô usando a craft table. Sabe por que eu tô usando a craft table? O que você roubou meu? Você explodiu minha casa. Que isso? Parem de brigar. Eu explodi essa casa sem querer. Parem de brigar. Ô, Radix, que você roubou a loja do Herbert? Não, não roubei a loja do Herbert. Você dá só palavra. Palavra de homem que você não roubou. Palavra de homem que eu não roubei a loja de ninguém. Eu tava usando aqui pra fazer o meu Homem-Trix novo. Então, Herbert, é palavra de homem, né? Só se ele não for homem agora. O cara tá pegando meus baús, meus itens, mano. Eu não peguei nada, Herbert. Demorou, mano. Demorou, mano. Mas enfim. Vou te dar até um presente pra você saber que eu não roubei. Olha aí. É o óculos do Benjamin Franklin. Que isso, mano. Beleza. Nem dá pra usar isso, mano. Mas, ô, Herbert, o tempo é curto e corre. Eu quero comprar o Homem-Trix, senão eu vou ter que comprar na outra loja. Não, 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 não. Eu esqueci. Meu stack fica aqui. Esse stack fica aqui. Meu Deus, hein. Tá vendo como você é? Bom, galera. Como vocês estão vendo, o nosso servidor tá começando a ter um pouco de intrigas. Espero que dessa vez ninguém vire vilão, cara. É sério. Ô, Crazy, você tem alguma picareta aí, mano? Parece que eu peguei a minha. Cara, eu tenho. Pão de desconto, né? Que maneco pão de desconto, mano. Só pra me abrir aqui eu vou te devolver ela, velho. Mano, não vai ser pão de desconto, velho. Você vai estar gastando a minha picareta. Tá vendo que eu acabei de ser roubado, Crazy? É verdade. E agora eu sei onde tá seu estoque. É, mas nem tem nada aqui. Eu só coloquei o estoque do que eu tinha na loja, mano. Ah. Mas, bom, era... Qual que era? Era o ShambaTrix, o próximo? É, o ShambaTrix de mil conto. Nossa, mil reais aí. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu tenho que te pagar a primeira. Ah, é, né? Eu nem te paguei. Então tamo junto, pô. Tô indo embora aí. Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Eu tô pegando aqui 10 votos. Você tá querendo me roubar de novo, Crazy? De novo o quê? Eu não te roubei, então, ó. Mil aí, ó. A partir do momento... Talvez que não diga certo. Ó, a partir do momento que meus itens sumiram e ninguém quer assumir, alguém roubou. Então todo mundo é culpado, mano. Eu tô dando o meu dinheiro pra você e você tá falando que eu tô te roubando, cara. Você é muito mal agradecido. Eu vou embora depois dessa. Eu acho que eu não aumentei o preço por ter sido roubado, Crazy. E você ainda nem me perguntou o que você queria, né? Eu perguntei. O Alien V lá. Ah, o Alien V, ele é o Vilgax quando ele absorve um robozão, mano. Ah, tá. Mas onde é que eu consigo achar esse treco, velho? Então, agora é uma ou outra, Albert. Porque tem a quest, tipo, missão mais difícil que é com o Ben 10.000. E tem a quest com o Encanador Jovem. Então vai ser em algum das duas, mano. Ah, considerando que ele é o Vilgax com o Alien, sei lá o quê, acho que ele é do Ben 10.000. É, eu acho que é com o Ben 10.000. Então vai lá trocar uma ideia com o Ben 10.000. E falando nisso, eu vou aproveitar e vou trocar ideia com o Encanador, cara. Demorou, então. Ô, valeu aí, velho. É nóis, tamo junto. É nóis. Pô, aproveitando que eu comprei outro Mini Tricks. E ô, garoto. Sua vila agora tá em paz, cara. Pode ficar tranquilo que não tem mais nenhum Goblins por lá. Eu consegui salvar todos. Obrigado, Crazy. Você é meu herói. Tamo junto, meu cria. Mas agora vamos limpar aqui meu inventário. E colocar o meu novo Mini Tricks. Que no caso é o Chamba Tricks. E como vocês estão cansados de saber, eu não tenho XP. Então eu não consigo me transformar em nenhum alien. Mas eu quero ver a missão do Jovem Encanador. Porque se for uma missão boa, talvez eu possa ganhar uma recompensa. Até porque, galera, na minha carteira nem tem tanto dinheiro assim, ó. Tem aqui, ó, 12.000. Mas se eu for comprar todos os Mini Tricks da loja. Que no caso é um de 5.000. E o outro de 10.000. Tá faltando 3.000 reais ainda. Então talvez fazendo aqui as missões do Encanador, eu consiga ganhar dinheiro. Vamos ver. Monstros do Nether estão invadindo o nosso planeta. Encanador, você consegue resolver isso? Com toda certeza eu consigo. Mas pra isso, né, eu só preciso ganhar XP. Então pera aí que eu já vou fazer a sua missão, cara. E falando em XP, né, sempre tem Goblins fazendo caquinha, né, galera? Sempre tem. Mas eu acho que eu não vou conseguir derrotar o Goblin. Porque aqui no mar tem esse robô, cara. E se eu... Ah, mas tem um Goblin aqui. Então toma, toma. Já era. Goblin 1 de XP? Não me deu 1 de XP. Que pilantrinha, cara. Tá, talvez eu consiga mais 1 de XP andando por aqui, né? Até aqui no mar, conseguindo algum peixe. De alguma forma eu preciso ganhar esse 1 de XP. E como não tem mais Goblins por aqui, tá bem difícil, né? O único Goblin que tá ali é onde tem robô. Na real, talvez eu consiga nadar. Ah, não preciso nadando não, ó. Peixinho. Ele vai me dar 1 de XP, né, peixinho? Me deu 1 de XP. E o primeiro alien que eu liberei é o Shama. Nossa, o Shama é fraco, galera. O Shama do Shamba Trix, cara. Ele é literalmente um bombeiro, cara. Todo mundo desse Omnitrix é um trabalhador. Então, ó, vamos lá. Toma. É, se bem que soltar fogo e alguém que tá na água não é muito sábio, né? A pessoa, ele simplesmente não tá pegando fogo, galera. Olha aí, ó. É, eu vou parar de ser bobo e vamos derrotar esse Goblin aqui, ó. Nossa, um tapa. Ele não é fraco, não, galera. Ele não é fraco, não. Mas pra derrotar monstros dos Nether, eu não sei se é uma boa esse alien aqui, não, cara. Eu vou tentar liberar só mais 1 de XP pra ver o próximo. Aí eu vou pra missão. Vamos lá. 2 de XP. E o próximo alien é o 4 Braços Construtor. Tá, com esse daqui eu já consigo fazer a missão do T-End. Eu só quero ver quando, mais ou menos, eu libero o XLR8, o Insectoid. Ah, o Insectoid é no 4. 4 XP. Eu vou, então, tentar pegar aqui mais um pouco de XP. Vou pegar aqui 4 Braços. Ou por que eu vou tentar pegar mais um pouco de XP? Porque eu vou voando até eu encontrar esses monstros do Nether. Porque indo com 4 Braços aqui, galera, com todo respeito, eu não vou conseguir achar esses bichos, não, velho. Não vou conseguir achar. Então, eu preciso encontrar mobs que me dê XP pra eu virar o Insectoid e com o Insectoid eu chegar lá. Então, toma aqui, ó. Derrota esse bicho. Vai, por favor. 3 de XP? Não, não deu 3 de XP. Mas aqui tem outro Goblin aqui, ó. Pilantra. Eu vou tentar explodir ele. Nossa, tem 2 Goblins aqui, Pilantra. Explodir, hein? Explodir. Ó, peguei 3. Será que eu consigo pegar 4? Não, só 3 mesmo. Mas como o mundo está repleto de Goblins, cara, eu não aguento mais derrotar Goblins, mano. Eles vão dominar a Vila um dia. Certeza. E toma. Mesmo assim, não foi 4 de XP. Ufa, finalmente 4 de XP. Agora eu posso me transformar aqui no Insectoid. E consigo ir voando até eu encontrar esse negócio do Nether. E o Insectoid, ele é tipo um astronauta, cara. Meu Deus do céu. Beleza, vamos de encontro com esse negócio do Nether. Galera, monstros do Nether eu não encontrei. Mas eu encontrei aqui um templo do Nether. No mundo normal. Isso não era pra estar nascendo. Essa estrutura só nasce no Nether, cara. E tem um Minotau... Ai, cara, é isso, né? Ai, será que o diamante é forte? Diamante. Tem uma regeneração legal, uma resistência boa. Eu vou de diamante. Ó, picareta de silício? Que da hora. E o diamante é simplesmente, mano. Um minerador, que da hora. Quanto de dano dá essa picareta? 4. Eu vou usar minha espada, cara. Meu Deus, eu tô com medo. O bom é que esse diamante aqui tem regeneração, né, galera? Então qualquer coisa eu posso me regenerar. Toma, 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 toma. Nossa senhora! Ah, poxa, esse tapão aqui que eu tomei, galera. Foi sincero, hein? Esse tapa foi sincero, moleque. Toma lá. Venha, venha. Tome, tá? Ele é forte, galera. Ele é forte. Nossa, ele é bem forte até. Toma. Tá, mas o bom é essa regeneração do diamante, cara. Ih, que isso? Que isso? Caraca, moleque. Tá, se o... Eu vou até comer aqui. Porque se eu tiver com fome, eu não regenero, né? Então toma. Venha, Minotauro. Você vai ser derrotado. Ai. Olha ele ficando maluco. Nossa, o bom é que esses negócios de diamante que me protegeu. Sai de mim. Toma. Nossa, ele é forte, galera. Eu quero fazer um teste. Eu derrubei. Eu derrubei ele. Ainda ganhei aqui um machadão de pilhagem. Ai, que coisa boa. Pilhagem, galera. E aqui também tem várias baús, ó. Onde eu posso estar conseguindo algumas coisas, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Tem diamante e pepita de ouro. Ô, vou pegar esse aqui pra armadura, hein. Vamos ver o que que tem aqui por esse lado. É, tem bife. Mas bife eu não vou usar. E, uh. Chama, julgamento e perfuração. Tá, não vou usar também, não. Vamos ver aqui desse lado. Nossa, 38 de XP. 38 de XP eu vi agora, galera. 38 de XP eu vi agora. E olha o tanto de pepita. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Tá, pelo menos com esse 38 de XP, eu acho que eu liberei 100% desse Omnitrix, ó. Porque agora tem aqui, ó. Esectoide, Aquático, Ultracer, Macinzenta. X1L8. X1. Que isso, mano. É do iFood ainda. Aí tem o Besta, Fantasmático, Bala de Canhão. Iguana Ártica? O que que a Iguana Ártica é? Eu não sei o que a Iguana Ártica é, não. Acho que ela não mudou nada, galera. E o Cipó Selvagem? Ah, ele é um fazendeiro. Que da hora. E o Bala de Canhão é um lutador de sumô. Pô, bem inteligente. Deixa eu ver esses bolo aqui de cima. Vou até pegar aqui um Alen que voa. Vamos lá, eu virei aqui o Insectoide. Vamos... Mano, o bolo do Insectoide é muito bom, cara. Tem outra armadura de cavalo. Não vou pegar, não, porque eu já tenho uma. E meu inventário já tá bem cheio. Olha esse voo que é apelão, galera. Que voo apelão, véi. E maçãs douradas. Perfeito. Fora que eu também vou pegar esses Monsters Kill que pode servir pra algo. Bom, galera. Tiramos a prova. E esse Omnitrix aqui de mil reais, ele é bem poderoso, véi. Bem poderoso mesmo. Eu quero só pegar o meu pagamento com aquele encanador. E vamos ver o que que eu ganho, né? Porque eu quero comprar o outro Omnitrix. Porque se esse é forte, imagina... É, imagina o de cinco mil e... Bom, pelo menos eu voltei pra minha casa. E... Oxi. Pô, isso daqui é totalmente novo pra mim, mano. Fuyuki? Mano, crazy. Eu achei o nome. É o que? Eu não entendi, mano. Por que que tem armas na tua casa? Ah, pra nenhum vilão dessa vez entrar, né? Indireta? Não. Desculpa, pô. Manda salve, por favor. Salve, crazy. Beleza. Ó, como você tá começando agora, ô Fuyuki? Passa um dólar aí, mano. Eu não tenho dinheiro, vai acabar de avisar. Você não presta, véi. Você não presta. Tira aí, eu vou passar um dólar pra ele, mano. Tô, tô, tô. Tá aí, ó. Eu já passei um monte de coisa. Falei fazer um monte de fixo aqui, eu ajudei bastante. Tem um dólar aí. Vê se não vira vilão dessa vez, mano. A gente tá vivendo em paz, tá? É. Olha a paz ali, olha a paz ali. Foi sem querer, Rajiks. Olha a paz ali. Bom, eu vou lá que eu tenho que fazer minha missão do encanador. Boa sorte pra vocês. Prontinho, encanador. Consegui resolver aquele problema, né? Que no caso era um minotauro. E eu quero meu pagamento. Vamos falar de dinheiro, então vamos. Muito bem, Crazy. Pegue seu pagamento de 5 mil reais. Que que é isso, galera? 5 mil reais vai me deixar rico, xará. E o pagamento já está aqui na minha mão. Não, vamos guardar. Eu não poderia ter guardado, né? Como eu vou gastar esse dinheiro aqui. É só eu pegar aqui, ó. 4 desse. E como eu sei onde tá o esconderijo do vendedor, eu vou deixar o dinheiro e vou pegar... Oxi, será que alguém roubou ele de novo? Porque ele tá aberto. Pelo menos o Omnitrix... Ah, peguei no flagra dessa vez. Mano, eu tava deixando dinheiro ali no baú. E olha aqui pra você ver, tá até contado certo. O quê? Ah, é mesmo. Olha aqui, o Omnitrix iniciado. Eu acho que alguém descobriu, mano. O quê? Porque olha aí, o seu baú tá literalmente abertão aqui do nada, mano. Não, mas tava assim mesmo, eu não tampei, não. Ah... Bom, acabei de comprar o Omnitrix de 5 mil reais, cara. Eu quero estar testando ele. Ó, eu também quero testar o meu. Bora fazer a boa, então. Uma batalha? Uma batalhazinha. Ou você quer esperar pro seu 10k? Cara, não. A gente pode fazer essa batalha aqui mesmo. Só que, assim, eu tenho que conseguir XP, né? Quando equipar ele, eu vou perder o XP. Ah, pode crer. Ah, não. Então deixa pra quando você tiver os 10k aqui. Enquanto isso, eu vou testando ele em alguns mobs. Pode ser. Então quando eu tiver os 10 mil, a gente faz a batalha. Beleza, é isso. Então demorou. É nóis. Bom, galera. Como tem miniantes novos no mundo e eu já tô começando a ficar com medo, eu vou descer aqui. Eu acho que ninguém... Roubaram. Roubaram meus Omnitrix. Roubaram meus Omnitrix. Mano, como pode, cara? Como pode as pessoas fazerem isso comigo, mano? Sempre me roubar, véi. Como pode, mano? Os caras são muito rato, véi. Beleza, beleza. Pelo menos, galera, eu vou colocar aqui o meu Omnitrix aqui, os antigos, em outro lugar, mano. Putz, o pior é que aqui vai ficar muito na cara, né, galera? Ai, 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 ai. E eu não tenho nem madeira pra fazer outro Omnitrix, cara, porque meu inventário só tá uma baderna. Mano, eu vou pegar esse daqui, ó, que não tem nada, só tem alimento, e eu vou tentar esconder ele aqui próximo do meu cantinho dos inscritos, galera, que aí pelo menos aqui eu acho que ninguém vai vir no meu cantinho dos inscritos. Então, ó, vou deixar aqui, ó, o Altertrix, que é meu Omnitrix mais forte. Sai, 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 sai. Chama, tricks. Ufa. Que isso? Será que é os goblins me roubando, galera? Que isso, mano? Será que é os goblins me roubando, cara? Que absurdo, véi. Tá, guarda todos. E vamos equipar esse daqui e automaticamente já perdi o XP, galera, tanto que já tá até vermelho. Cara, agora eu tô achando que é os goblins que tão roubando, galera, sendo bem sincero, mano. Esse daqui que eu vi foi um absurdo, velho. Eu acabei de presenciar um absurdo aqui, os goblins entrando na minha casa e tentando agir na crocodilagem comigo. Bom, como o Everett quer fazer a batalha comigo, eu acho bom falar com o Ben 10.000 pra ver qual vai ser a missão. Pra conseguir mais dinheiro e conseguir o Omnitrix de 10.000 reais, que no caso é o Omnitrix do Ben 10.000. Então vamos pegar aqui a missão do Ben 10.000, né? Eu quero só ver como vai ser. E aí, Benio, qual é a missão de hoje, meu rei? Rolá, a missão de hoje é derrotar o Alien V, então tenha boa sorte. Ah, é por isso que o Everett estava me perguntando do Alien V, cara. Tá, essa missão é muito delicada, então é bom ter o máximo de XP possível pra fazer essa missão, galera. Então o que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou correr até aquele templo ali, porque normalmente aquele templo nasce mutantes. Ih, mas sem XP eu não consigo derrotar mutante, né, cara? Meu Deus. Então eu vou tentar pegar pelo menos um de XP aqui, ó, derrotando esse goblin mesmo. E aí eu já vou lá enfrentar o mutante. Sai a goblin. Boa. Quase um de XP. Se eu derrotar ali mais um goblin ali, ó, talvez eu consiga até dois de XP, galera. Não, pela quantidade que ele dropa não vai ser dois, não. Sai a goblin. E prontinho. Um de XP. E o primeiro Alien do Omnitrix reiniciado é simplesmente... Ô, quatro braços. Pô, começamos com o pé direito, então dá pra eu enfrentar um mutante. Talvez dê, né, esse quatro braços... Ô, ele tem uma resistência da hora, mas ele não tem regeneração, então eu vou tentar garantir na regeneração e vou até derrotar mais goblins, ó. Toma. Nossa, é um tapa no goblin. Ele é bem forte, esse quatro braços. Pra ser bem sincero, talvez dê, né. Então aqui dou outro tapa no goblin. E vamos ver agora, né, galera. Vamos ver agora. O segundo Alien é o chama. É, e o chama não me agrada muito, não. Então vamos de quatro braços lutar contra o mutante mesmo. Ó, tem que tomar cuidado. Vou até ficar com maçã aqui na mão e comida, né. E aqui da frente eu já consigo ver o mutante, hein, galera. Sempre nesse tempo tem mutante. Eu vou até usar aqui, ó. Toma, esse machadão que combina com quatro braços, hein. Venha. Toma, mutante. Que isso? Que isso? Quatro braços. Um. Um. Foi um ou dois? Vamos lá. Levantou? Um. Vamos ver se é dois. Uh, é três, hein. É três. É porque eu dei critical. Caraca, velho. Até agora eu não tomei nenhum dano. Esse Omnitrix é muito bom, galera. Ó, tomei dano agora, mas só dois coração. Caraca, descobri, mano. Descobri o Omnitrix muito bom, moleque. Vamos lá. Derrotei o bom que com mutantes. Além de eu ganhar muito XP, eu também ganho dinheiro. Que é bem útil aqui no servidor, né. Porque tudo é movimentado através de dinheiro. E nossa, com pilhagem. Olha o tanto de dinheiro, galera. Olha o tanto de dinheiro. Eu acho que eu já ganhei, ó. Se 50... Se 60 mil. Cara, eu já ganhei uns 12 mil. Eu ganhei uns 15 mil aqui, galera. Eu não sei o quanto eu ganhei, mas é muito dinheiro, mano. Eu vou colocar tudo aqui no meu... Na minha carteira. E vou aproveitar também e já vou ir de encontro com o Alien V. Porque eu sei onde o Alien V fica. E é a missão logo diária de hoje, cara. Então vamos indo pra lá. Uma coisa que eu sei é que o Alien V tá aqui no Nether, cara. E também eu tô com 13 de XP. Então eu liberei o chama. XLR8. Diamante. Será que tem regen? Oh, diamante tá na hora demais. O bala de canhão, que eu acho que eu vou usar ele, né. Porque o bala de canhão é forte e resistente. Tem o choque rochoso, que também é bem forte. Bem resistente também. O tapinha, que é meio troll. Então eu não vou de tapinha, né. E tem o rat. Oh, o rat é da hora pra ir. Tem o rat. Ernomossauro também é bom pra ir. E também tem o insectoide, cara. Cara, por enquanto eu vou ficar no insectoide. Porque vai ser bom pra procurar o Alien V, né. Já que eu tô ali no Nether. O Nether é grande e tal. Então vai ser bom eu procurar o Alien V. E é bom que eu também já vou nascer com algum Alien, né. Então tô longe de perigos, né. E um Alien até que interessante. Que no caso é um insectoide. E, rapaziada, o Nether tá demorando muito pra ser construído, cara. Tipo, demorando demais mesmo. Olha isso, pra gerar terreno. Provavelmente isso é coisa do Alien V. Isso eu tenho certeza. Beleza, dessa vez eu nasci sem problema algum. Oxi, fortaleza. Eu não consigo entrar com bala de canhão, né. Então o que eu vou fazer? Eu já vou entrar... Ah, eu não consegui entrar com o diamante, né. Com bala de canhão eu consigo, né. Eu vou até ficar aqui ligeiro, galera. Oxi, quanto bicho. Que isso, moleque. Que isso, mano. Quanto bicho. Nossa, quero ir minha espada aqui de afiação. Quanto bicho, galera. Sai daqui. Mano, que isso. Vamos. O meu foco é o Alien V. Vai, Alien V. O meu foco é você. Tem que tomar cuidado com a minha vida. Cara, o bom que o bala de canhão ele é bem resistente mesmo. Mas eu tenho que ficar no formato bola, galera. Se eu não ficar no formato bola, eu vou provavelmente vir de F aqui, cara. Que isso. A minha vida tá pouca. A minha vida tá pouca. Eu tô vendo. Ai. Tá, beleza. Voltei. O bom que quando eu viro bola, mano. O negócio vai, a vida fica insana. Sai daqui. Só esse Alien V, moleque. Olha esse Alien V, moleque. Sai daqui. Mano, eu acho que essa espada não tá dando tanto dano, galera. Ou o Alien V é muito forte, mano. Que que é isso, mano? Não, na real, o Alien V é muito forte. Porque olha esse Vilgax aqui, galera. Olha esse Vilgax aqui, mano. Meu Deus, ele é absurdo. Ele é absurdo. Ele é absurdo. Mas mais absurdo é se eu não conseguir derrotar ele, cara. Se eu não conseguir derrotar ele, vai ser o mais absurdo de todos, mano. Vamos lá. O bom que eu vou conseguir muito XP, velho. Derrota, 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 derrota. Oh, ele tá com pouca vida. E eu tenho dinheiro pra comprar o Omnitrix de 10 mil. Cara, eu vou ser esperto. Eu vou voltar aqui. Que isso aqui é pra voltar, né? Vamos voltar, volta pra casa. Tá. Que isso? Ai, o que que tá acontecendo, galera? Eu não quero ir de F. Minha vida tá crescendo. Beleza, volta pra casa. Olha só a minha vida, cara. Olha a minha vida, cara. É, Fio, bala de canhão é tanque, mas também ele não é tudo esse de tanque, né? Beleza, vamos lá. Eu vou comprar aqui o Omnitrix de 10 mil. Eu tenho uma estratégia agora. Uma estratégia das boas. Já vou tirando aqui 10 mil, que no caso eu vou precisar de 100, né? Ah, é sério, Goblin. Vamos lá, vamos tirar 100 aqui, então. Tá, galera, eu acho que eu vou ter que ao total é um pack 46, né? Pra ser 100 notas e 100 notas, no caso de 100 dolls. Eu não sei, galera, eu não sei. Eu sei que 10 notas... Ó, 50 notas é 5 mil. Então, 100 notas vai ser 10 mil. Tô aqui juntando aqui o dinheiro. Ai, o cara, mano. E aí, meu rei. Cara, eu tô quase... Oh, derrota ali, derrota ali, derrota ali. Eu tô com pouca vida. Eita, pô. Ai, ele vai me matar. Meu Deus. Boa. Porque, mano, você não cuida dos clientes, cara. Você não cuida dos clientes, mano. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu vou comprar o relógio de 10 mil depois disso, mano. Por um pouco menos. Não, por um pouco menos nada. Por um pouco menos. Por 10 notas de 100, por mil reais a menos, mano. Que isso, cara? Aqui, mano, é mil reais a menos, você nem perdeu nada. Você viu o que você fez com o seu cliente, cara? Eu virei um gigantão pra te proteger, seu ingrato. E deu errado. Tá aí, ó, 10 mil aí, cara. Oh, Crazy. Oi. Eu poderia. O que você poderia? Eu tenho que muito te roubar. Ah, mano, você não vai ficar... Não poderia, não, porque eu já peguei o relógio. Você me entregou a mais. Eu entreguei a mais? Quanto a mais? Eu me entregou 110. 110 mil? 110 nota, né, Jacu? Ah, eu entreguei 10 a mais, cara. Cara, você é bom em matemática, hein, bicho? Oh, mano. Desculpa, cara. Desculpa, velho. Mas é aqui. Tá vendo? Eu sou justo. Eu sou muito justo. Não, valeu. Ô, Herbert, eu vou ali só conseguir o XP na missão ali do Ben 10, do Ben 10 mil, que é derrotar o Valen V. Você pegou com ele a missão, não foi? Peguei, peguei, peguei. Então, aí a gente já faz... É... Ele é forte. A gente já faz essa luta. O que você acha? Demorou, velho. Tô te esperando aqui mesmo. Já não tem nada mais pra fazer. É só a luta. Tô aqui na vila. Demorou, tô indo lá. Ó, galera, meu XP já foi reiniciado, então não consigo usar nada. Esse aqui é o Omnitrix do Ben 10 mil, do clássico, galera. Do nanotecnologia. Ele deve ser forte. Mas pra eu ir pro Nether, galera, vocês viram que o Nether tá absurdo, né? Eu vou tentar derrotar pelo menos aqui um Goblin. Não, não, ele vai pegar o XP do Goblin. Ele pegou o XP do Goblin. Ele pegou o XP do Goblin, cara. Por que ele fez isso, velho? Tá, então pra eu entrar no Nether, galera, eu vou ter que conseguir pelo menos um XP, mano. Porque o Nether, desde que o Vilgax foi pro Nether, cara, tá um absurdo. É o pior Nether que eu conheço. Então é bom eu só conseguir pelo menos um XP. Então eu entro lá com o Alien, dou um tapa naquele Alien V, espero eu, né? E vou embora com bastante XP. Espero eu também, né? Eu posso tá fazendo todo esse plano e dar tudo errado. Como eu sou o Crazy Miss 7, eu não duvidaria de tudo dar errado, né? Beleza? Um XP, perfeito. Vai o primeiro Alien. Seja um Alien forte, seja um Alien forte, chama da nanotecnologia. Tá, tá. Resistência 4 pode ser aceitável, galera. Pode ser aceitável essa resistência 4. Derrotando um Alien V, então, perfeito. Tá, vou pular lá com esse chama da nanotecnologia. Oxi. Por que você tá fazendo isso? Porque eu roubei seu Goblin, fiquei com dó. E como você conseguiu esse item? Eu consegui inibar o de dungeon. Ah, é verdade, né? Valeu, agora eu liberei outro Alien, mano. Ah, agora eu derroto o Alien V, hein, mano? É, boa sorte. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. É que eu deixei ele num tapa só, mano. Se ninguém roubou minha kill, ele vai tá lá. Ah, não. Então tá de boa. É, nóis. Tô indo lá, véi. Pô, rapaziada. O Rabbit fez muita boa jogando esse XP, porque agora tem simplesmente o 4 braços do Ben 10.000. Beleza, galera. Consegui entrar. Será que eu consigo pisar? Não, eu não consigo pisar. Então, ó. Vou pisar aqui de chama. É que o chama eu consigo. Nossa, já tem muito XP aqui. E já vem 4 braços. Caraca, molecote. Caraca, molecote. A regém do 4 braços me salvou. A regém do 4 braços me salvou. Eu vou evitar esses bichos e eu vou direto num alien V, galera. Eu vou direto ali num alien V. Vai, 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 vai. Cadê o XPzinho, pai? É sério que eu só ganhei um de XP? Ah, brincadeira que o alien V é tão difícil. Eu acho que é porque eu explodi ele com poder e não com a espada, galera. Eu explodi o XP dele. Por que só eu faço burrice dessas? Por que só eu, cara? Tá, vou derrotar o mutante pelo menos. Que aí eu consigo 15 de XP, véi. Tá, com 15 de XP eu já consigo ir lá pra treta. E eu vou ver até com qual alien eu vou já voltar pra lá, né? Que o 4 braços não passa aqui. Ah, o diamante tem regém, né? Eu vou voltar de diamante. E a regeneração desse diamante é bem absurda, véi. Beleza, então vamos voltar aqui. E espero que o meu Mano Herbert esteja me esperando. Vamos até sair aqui do Nether. Cara, com 15 aliens dá pra fazer um melhor de 3 fácil, mano. Cadê ele? Tá, enquanto eu não tô encontrando ele, eu vou até testando aqui meus Omnitrix. Ó, eu tenho 4 braços, tenho diamante. Tenho também insectoide. Aquático? Aquático é forte, hein? Dá pra usar o aquático. Ultra T, bom, que não me agrada muito. Até porque esse Ultra T é sacanagem, né, galera? É bem fraco. Ah, e aqui tem aqui massa cinzenta que, bom, não vou utilizar. Conserta, conserta, ó. Beleza, beleza. E eu vou ter também XLR8. Eu vou ter essa página completa, né, galera? Vou ter essa página aqui completa. E mais um, ó, XLR8. Ó, XLR8, besta, fantasmático, bala de canhão, cipó selvagem, guana ártica, lobes bem. E também vou ter o cuspidor. Pô, aliens interessantes, né? Eu acho que se for o melhor de 3, eu vou uma de diamante, uma de 4 braços. E uma de bala de canhão, se eu já tiver ele. É, e eu tenho aqui o bala de canhão, então dá pra ir. E aí, já terminou os seus negócios? Opa, meu consagrado. Mano, terminei. Vamos fazer assim, quem vencer duas, ganha? Bora, 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 bora. Tá, é que eu quero testar os aliens, né? É, eu não tenho muito alien também, então... Tome. Nossa, então eu vou ir de justo, hein? Bora lá? Bora, bora, tá valendo. Ah, tá valendo? Tá valendo. Ah, vai ficar no poderzinho. Não sei se você tá... Nossa, você é muito forte. Nossa, é quase uma hotbar, não vai dar pro meu, não. Não vai dar, não. Você também, você também. Não dá, não dá pro meu. Que isso, moleque. Tá, 1x0 pra você, Herbert. Tá, 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 ok, tá, ok. Mas agora eu vou usar outro, mano. Eu também. Não vou melhor de 3? É, não é melhor de 3? Tem que fazer 2 pontos, velho. Você não vai ganhar de 2x0. Vamos ver se eu não vou. Você não vai, eu tô com o meu tecnologista. Ironita. Nossa, pior que eu não posso usar meus poderes. Ironita, Herbert? O nome dele é Ironita. É Pironita, mano. Ah, não, 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 não. Vamos combinar aqui, né? É Pyro, mano. Pyro é fogo, mano. Não, é Pironita, velho. Pyro, mano. No desenho, fala Pyro, né? Ah, que isso, vai. Tá valendo depois dessa, mano. Tá aí. Bora, então. Toma. Nossa. Esse é forte. Que isso, Grace? Que isso? Esse é forte. Você apelou, Grace? Você entendeu? Falei que eu não ia perder. Era brincadeira, Grace. Era brincadeira, Grace. Eu não ia perder de 2x0, mano. Que isso, mano. E aí, quanta de vida você tá, mano? Você tem muita vida. Nossa, não. Tô com 3 corações. Que isso, Grace? Eu falei. Esse é muita vida, mano. Eu falei pra você. O cara apelou, mano. Cadê você? Eu vim aqui no Plob, é mole? Ah. Preciso te colocar a cama, mano. Até hoje eu não tenho cama. Volta aí, volta aí. Vou até arrumar uma cama pra você que eu sei onde tem, tá? Tô, demorou. Eu tô chegando aí. Você vai dormir debaixo da escada, Herbert. Ah, mano. Igual a Harry Potter, irmão. Eu tenho só Harry Potter, velho. Os caras pensam igual também. Você viu? Tá ali sua cama debaixo da escada. Eu já tô aqui já, ó. Vou ir de... Vou ir de Alpha. Você não vai marcar o Spawn, não? Uh... O Alpha é o mais forte desse Omnitrim, se não me engano, cara. Cara, eu vou com o mais forte do meu, que então, que é esse daqui, velho. O diamante. É, o diamante. Vamos lutar aqui mesmo, é que eu não tenho o poder destrutivo, então... Então vamos, vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Valendo. Nossa. Nossa, não. É o C. É o C. É o C. Cara, eu acho que eu ganho essa, mas eu perco do Pernomossauro, se eu tô bem sincero. É. Nossa, é. Ué, eu voltei pro lobby. Você clicou na cama? Cliquei. Vixe, acho que é porque tá debaixo da escada. Volta aí que eu vou colocar em outro lugar, então. Pô, mas você quer ir só pra testar o Enormossauro ou você já ganhou? De qualquer forma, você já ganhou. Ah, eu já ganhei? Vamos, vamos testar o Enormossauro. Ó, coloquei sua cama aqui em outro lugar. Eu acho que o Enormossauro derrota o meu diamante, que é o mais forte desse Omnitrix, cara. Ah, eu acho que derrota. Quer fazer esse teste? É porque, tipo, esse diamante tem regeneração seis, cara. Seis. Nossa, não. Aí não tem como. Eu nem regeneração eu tenho, velho. Ó, vai. Valendo. Tá maluco. Não dá valendo. Vamos embora. Derrota. Então dá pra derrotar, dá pra derrotar, dá pra derrotar. É dois tapas. Ah, não sei se dá muito dano, velho. Dá pra derrotar, mas você tem que acertar dois tapas seguido. Nossa, não dá. Não dá. É que o pai é bom no PVP, né? Ah, não, não. Outros 500, outros 500. Eu tenho lentidão. É, é. Não, dá pra derrotar. Eu acho que, assim, o seu Omnitrix é mais forte, mas como o meu de 10 mil do Ben 10 mil, né, eu acho que o meu ele é mais resistente, cara. É. E tem muito mais vantagem. Tem regeneração, tem resistência. Nossa, doido. Eu descobri algo. Esse Omnitrix é muito roubado, cara, e a gente subestima ele. Que isso? Eu vou chegar em vocês. Tá no spawn, né? Não, é o... Mais ou menos. Ah, tô te vendo, um borrão. Ó, ó. Eu consigo fazer furacão, doido. Correndo. Olha aí, ó. Ó, não sei se isso daqui... Isso daqui dá dano em algumas pessoas, mano. Deixa eu ver. Não, eu tô maluco. Mas, ó, é só XLR8 rápido que tem isso, mano. É, não. Mas dá hora, dá hora. Ó, e eu esqueci de te falar. É, me roubaram também, ô, Herbert. É sério? Mano, fui o que entrou. O Rajin está com um relógio de vilão. Então, é. Melhor ficar de olho aberto já, velho. Uh, que isso? É, Herbert. É, Herbert. Ó, olha pro meu rosto. Tô olhando. Tô. Ó, um, dois, três. Toma. Ô, você fechou... Você fechou. Que negócio. Aham. Caraca, eu gostei. Ô, valeu a pena comprar esse Omnitrix com você, mano. É um belo Omnitrix, né? Não dá nada. Por isso que pagou? Eu paguei, cara. Você quer cobrar dois? Ah, é mesmo. Eu vou embora depois disso daí, mano. É nóis, Herbert. Valeu. E bom, rapaziadinha, é óbvio que não poderia faltar o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Richard, que fez esse desenho de metade Crazy 1007 e metade Alien X do Carnitrix. Esse desenho tá muito incrível. Teremos também o desenho do Lucas, que fez o Crazy 1007 desenhado utilizando o Super Omnitrix. Esse desenho tá sensacional. E tem esse desenho que eu gostei muito, que é do Lenin, que fez o Crazy 1007 com os traços de Bender's Reboot. Muito obrigado a todos vocês que apareceram no cantinho dos inscritos. Que Deus abençoe. Teremos também Stargatia, Francielle Almoaz e Pockedites, que são membros aqui do canal. E o que vocês devem estar se perguntando? Crazy, como eu faço pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem simples. Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser no membro aqui do canal. Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva, você terá vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, spoilers de addon, tudo. E o modo membro tá no primeiro link da descrição. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mande qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feita-mão, pixel art, Photoshop, tudo. O importante é ter um desenho. E agora, vamos passar a palavrinha do dia. Salmos 16, 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Então, hein, galera. Com Deus do seu lado, você nunca vai ser abalado. Até rimei, né? Mas, bom, hoje conseguimos testar vários Omnitrix. O Traumatrix de R$1,00, o Chambatrix de R$1,00, o Omnitrix iniciado de R$5,000, e esse daqui do Ben 10.000 de R$10,000, que é bem poderoso. Comenta aí qual desses foi o Omnitrix favorito, e qual vocês acharam mais forte, e qual acharam mais fraco, que eu vou estar lendo no comentário de todo mundo. Então, nos vemos no nosso próximo dia do servidor de Ben 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau.